Bruna Alcaraz, talvez seja Alcaraz ou Alcaraz, dependendo do idioma. Pastor, como pode uma macumba pegar em um crente? É a pergunta que todo mundo... Não pode, né Francine? Macumba pega em crente, Francine? Não, não. Não, macumba não pega em crente. E daí ela vai me perguntar, como pode uma macumba pegar em crente? Pegou no cara que não é crente, o cara é falso crente, o cara finge que é crente. Ó, vamos lá gente, vamos lá. Não tem gente que finge que é rico? Não tem gente que finge que é bom de bola? Não tem gente que finge que é... Tem gente que finge que é crente, vai. Né? Vai fazer o quê? O cara até parece que é crente, ele tá na igreja, tá com a bíblia, com roupa de crente, ele fala a paz do senhor. Ele finge línguas, ele chega lá e fala assim... Vocês querem saber quando o cara finge línguas estranhas? Quando a língua é igual a todo mundo. Tipo... Decanta Lamanai. Por que que todo mundo fala decanta Lamanai? Porque isso não é língua estranha, gente. Isso é uma frase que o pessoal foi repetindo e que tá aí na boca do povo. Decanta Lamanai. Né? Biascubias Lamanai. Tipo... Então assim, você percebe que o cara não tem intimidade com Deus, não buscou dons, etc. Então, macumba pega em falso crente. Crente de verdade? Não pega. Imagine vocês o quanto de macumbeiro tem no mundo querendo fazer macumba pra me derrubar. E olha que eu sou pecador, não sou um santão não. Eu me irrito, me estresso, sabe? Falo bobeira, penso bobeira. Não sou pecador, um adultero, um ladrão, um assassino, sei lá, um idólatra. Essas pecadões assim que a gente imagina. Pô, isso aí é um pecado. Não fumo, não bebo, não tenho vício, nem nada. Mas aí eu penso bobeira. Eu me irrito, eu fico bravo. Né? Então, eu peco. Isso é pecado. Mas por que a macumba não pega? Porque eu sei o meu pecado, eu peço perdão, eu luto contra a minha carne, eu choro. Às vezes eu me arrependo, eu falo, ai meu Deus. E é isso. Esse é o crente normal. Entendeu? Esse é o crente normal. Agora, tem gente que finge que é crente na igreja, mas o cara é um adultero, o cara é um bandido, um ladrão. O cara compra e não paga. O cara rouba as pessoas. Entendeu? O cara é treva. É pior que o ímpio. Mas ele chega na igreja com aquela postura de santarrão. Esse é o problema. Então, assim, aí pega mesmo.